Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal do YouTube, onde você aprende modelagem e costura aqui comigo, a Auríma da Pet, especialista em roupinhas pet. Sim, especialista em roupinhas pet, eu te ensino a modelagem, te ensino a costura de roupinhas pet. Temos os nossos canais, nossas redes sociais, temos o nosso Telegram, temos os nossos grupos do WhatsApp, grupo do Facebook, que você pode entrar. Temos várias modelagens disponíveis, tá? Gratuitas para você também. E semana que vem já vamos começar com as nossas lives novamente, né? Aprender passo a passo, ao vivo, pra você ver como que é interagir, como que é fazer uma peça ao vivo sem tá editando, sem nada, tá bom? E se você não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva, já deixa aquele seu joinha pra ajudar na divulgação do canal. E hoje vamos aprender a fazer esse vestidinho aqui, olha. Ele é bem simplesinho, mas fica gracinha no pet, olha só. Isso, fica lindo. Vamos aprender utilizando, olha só, os gabaritos da Auríma da Pet. Aí você fala assim, nossa Auríma, mas eu não tenho um gabarito, dá pra mim fazer ele passo a passo, tirando a medida? Dá sim, vou te ensinar também como que é facinho, tá? Mas com o gabarito você faz assim, assim, não piscar de olhos. Gabaritos disponíveis com a Mundial Régua. E se você quer aprender mais, tudo detalhado sobre roupinhas pet, sobre fazer modelagem, passo a passo, tudo. Passo a passo mesmo, explicadinho, mastigadinho, é no nosso curso online de roupinhas pet. Aí você aprende modelagem, costura e temos PDF pra você imprimir e costurar, tá bom? Então vem comigo. Bom, vamos lá, né? Primeiro eu vou te ensinar a fazer a modelagem com os gabaritos, tá? É rapidinho, você vai aprender como que faz com o gabarito. E depois eu vou te ensinar o passo a passo dela manual, tá? Então, olha só. Eu vou pegar o gabarito, vou colocar aqui e vou arriscar, tá vendo? Tem todas as marcações. Zero, tá? Olha, seguido do zero, do dois, parou aqui. Do quatro, parou aqui. Tá? Ótimo. O que que eu vou fazer? Vamos fazer a marcação do quatro. Então, eu vou fazer aqui, olha. Marcação do quatro. Passo aqui. Marca aqui, tá? O que que eu vou fazer? Bem aqui, olha, tem a medida. Numeração quatro. Essa tabela é a mesma que eu uso para fazer os PDF, tá? É a minha tabela padrão que eu uso, tá? Do número quatro, vinte e oito centímetro. O pescoço, o tórax, trinta e seis. E as costas, trinta e dois. Então, eu pego as costas, ó. Trinta e dois centímetros. Eu fiz a marcação aqui, certo? Coloca certinho, olha. Pode colocar aqui. Dobrei minha fita ao meio, né? Trinta e dois dividido por dois. Fiz a marcação aqui do pescoço. Aí, eu só levanto aqui, olha. Faço. Olha só. Coloca certinho. Vou riscar. Até onde eu parei, que tinha um numeração quatro aqui, que eu fiz um ponto, tá? Agora, eu ergo mais um pouquinho. Porque as costas, olha, dividido por dois, certo? A minha marcação aqui do pescoço e a numeração quatro está aqui, olha. Número são quatro. Número são quatro. Eu tenho que parar aonde? Aqui, certo? Mas aí, eu quero baixar ela mais uns... Dois centímetros. Não, três centímetros. Pra cava ficar melhor, mais confortável, tá? Porque a linha da cava aqui, ó, tá reta com a linha do pescoço. Eu quero baixar mais três centímetros. O que que eu vou fazer do número quatro, do número seis, do número dois, eu quero baixar só dois centímetros, tá? Depende do tanto que você quer baixar da cava do peixe. O que é a cava, Ori? Deixa eu pegar aqui meu manequim. Aqui, olha, a cava é esse aqui, olha. Vai tá aqui no pescoço, certo? A linha da cava é essa aqui, olha. Que vem por debaixo das perninhas, olha, da patinha dianteira, tá vendo? Tá, linha da cava, já aprendemos, né? Então, vamos. Coloquei certinho o pescoço. Minha linha do pescoço vem aqui, olha, ó, numeração quatro. Olha só. Passa por aqui, olha, e finaliza, certo? O que que eu vou fazer? Marquei numeração quatro, marquei aqui, e fiz só um pinguinho aqui, olha, que tem um buraquinho pra você marcar. Aí, você pega a fita, coloque aqui, olha, na lateral, baixa três centímetros. Aí, você pega a parte do pescoço e desce aqui, olha. Três centímetros. Coloca certinho. Pronto, baixei minha cava, vou vir aqui pra numeração quatro, vou marcar aqui, tá? Ótimo. O que que eu vou fazer? Ficou meus pontinhos, olha. Onde que eu vou fazer? Vou vir aqui, olha, pega o pontinho, continua a marcação, olha. Tá? Subo o pontinho até a numeração quatro, olha, só tirar do lugar e fazer. Agora, fazer a marcação, porque aí ele vai ficar assim, ó, certinho. Mas, indicado a numeração quatro. Pronto. Aqui, eu uso o quê? Minha corvinha, olha. Minha régua da Orimada Pet de gola, tá? Eu venho aqui, olha. Faço a curva da minha régua, tá? Com a régua. Ah, olha a cava. Deixa eu colocar o esquadro pra você ver. Olha a diferença. Três centímetros que eu baixei pra ficar a cava mais larguinha, tá? E aqui, a medida do pescoço, tá? Beleza. O que que eu vou fazer? Vou acrescentar a costura. Não acrescenta aqui na parte do pescoço, vou acrescentar agora aqui, olha. Medida do velcro, vou colocar dois centímetros para o velcro. Vou colocar a margem de costura aqui do lado. Vou acrescentar a margem de costura para o outro lado, mais a medida do velcro, tá? Você vai fazendo isso. Acrescentando a margem de costura, a medida do velcro. Aqui temos o quê? A parte do... Onde vamos colocar a saia. Onde que costuramos a saia? Aqui, olha. Você coloca os seus quadros certinhos. Você vai vir aqui, olha, na linha da lateral. Faz a marcação. A saia só vai ficar nesse espaço aqui. Tá? Aqui vai ter o velcro. Olha só. Velcro. Velcro. Aqui é o pescoço. Aqui é a cava. Tá? Para fazer esse vestido aqui, olha. Tá vendo? Aí você me fala assim, Auri, aqui é mais arredondadinho. A curva não é quadrada. Assim. Certo? Ela não é quadrada. O que que eu vou fazer? Olha. Arredondar. Auri, o pescoço, a parte do pescoço, ele é mais pra lá. Não é assim tão puxado. Olha só. Mais arredondado. Ótimo. O que que eu vou fazer? Já fiz aqui a marcação, né? Eu pego aqui, olha. Vou puxando a régua para o meio, tá? Marcando no meio. Ótimo. Pego minha mesma régua, olha só. Pronto. Aí, o que que eu vou fazer? Eu tenho que pegar e fazer a marcação aqui. Com a minha fita em pé, para o meu pescoço não dar errado. Senão, vai que eu faço assim, sai um pescoção e vai ficar muito grande na roupinha do pet, né? 28 centímetros. A folha está dobrada. Então, eu pego aqui, olha. Dobra a fitinha no meio e venho medindo. Olha só. Deu 28 centímetros certinho. Olha só. Um centímetro a mais, tá vendo? Porque eu arredondei, ela entrou. Certo? Ótimo. Eu venho e enfio, olha. Faço minha marcação e coloco aqui a medida do velho. Tá? Ótimo. Temos o quê? A parte da minha roupinha. Olha, arredondei, puxo reto. Retinho. Ficou o quê? A parte da minha sainha. No meu top, minha... Ô, no meu top. Agora, vamos para a parte da sainha. Agora, eu recorte para você ver. A sainha, olha só. Númeração 4, tá? O que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, olha. Primeiro, a sainha é invertida, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Retinho. Faço minha marcação. É invertida. Então, eu tenho que acrescentar aqui, olha. Dessa parte pra cá, é a minha medida que eu vou franzir. Eu acrescento o quê? Olha, aqui é a saia, tá? Essa outra parte vai ser que eu vou puxar pra franzir aqui. Eu coloco o quê? De 10 a 15 centímetros, né? Nesse, eu vou colocar 13 centímetros, tá? Númeração 4. Aí, o que que eu vou fazer? Vou lá ao contrário, olha. Coloco a minha saia. Vou pegar a medida aqui, olha. Do top certinho. E vou acrescentar aqui. Vou colocar a mesma medida. Porque a medida das costas de medida por dois, né? Eu só pego essa e coloco aqui, tá? Ótimo. Aí, eu vou lá, olha só. Novamente. E faço isso aqui, olha. A minha saia e vestida, certo? Porque vai ficar assim, olha. Só virei ao contrário. Olha, recorta a linha do pescoço. Olha isso. Arredondado, né? Aqui é o velcro. Vou cortar aqui. Temos aqui o molde da roupinha. Aqui, olha só. É onde vamos colocar a saia, né? Daqui pra cá. Vamos pegar a minha saia, olha só. Olha isso. Temos o quê? Uma modelagem. Olha isso. A minha saia. Ela é investida porque ela vai vir aqui, olha. Vou transir minha saia. Observa. Tá vendo? Aqui é a quantidade que eu aumentei pra transir, né? Vou dar só uns freguinhas aqui pra você ver. Porque com papel é meio complicado. Ficamos meio querendo rasgar, tá? Porque vai colocar aqui, olha. Minha saia, tá? E ela vai ficar nesse formato assim, olha. Colocou. Costurou. Olha a saia onde veio parar a barra. Aqui é o canto. Entende? Olha isso. Franziu. Porque se ela ficar assim, olha. Minha barra ficou lá, né? Franzi a minha barrinha. Vou fazer novamente pra você ver. Olha só. Vamos fazer assim. Franzi novamente, pra você ver. A minha barra tá subindo, olha. Mas é que eu tô dando preguinhas, né? É pra franzir. Aí, o que que ela vai fazer? Vai ficar aqui, ó. Certinho, olha. Franziu, costurou. Ela vai ficar aqui certinho. Bonitinha. Não vai ficar puxando. Olha só. E não vai ficar aquela saia caindo por os lados. Vai ficar uma sainha com bastante franzidinho, mas firme, tá? Temos a costa e a saia. A florzinha é só você fazer o suquinho. Vamos ver florzinha aureia. Olha só. Dobrei. Dobrei. Vou marcar o meio, tá? E faça isso aqui, olha. Marquei o meio. Assim. Eu venho aqui, olha. Puxo. E vou parar lá na pontinha. Parei. Agora eu vou subir. Tirando o mesmo excesso do outro lado. Fazendo isso. Tá o que? Uma florzinha. Olha a florzinha. Olha. A florzinha simples. Pra colocar aqui, olha. Que é o vestido com a silazinha. Certo? Certo. Aí essa parte aqui vai ser o que? Nosso forro. Tá? Agora vamos fazer essa aqui que tem o babadinho. Vamos que vamos fazer a aureia. Assim, olha. Deixa eu eliminar esse pedaço de papel. Tá? E vamos. Olha só. Você vai dobrar. Papelzinho. Tá? Aí, tá vendo? Tem uma marcação Z. Porque vê o papel bem fininho. Dá pra você perceber. Olha aqui, olha. A sombra. Você vai novamente e dobra o outro. A mesma largurinha, mas aqui, olha. Na beirinha do outro, tá? Olha isso. Dobrei. Certinho. Eu venho aqui. Onde que eu vou querer o meu babadinho? O meu preguinho ficou em cima, certo? É só eu pegar ela. Colocar aqui, olha. Coloca certinho. E faça sua marcação. Aí, você vê aqui. Nossa, ficou muito na cava. O que que eu vou fazer? Vou me pedir, olha. Abre mais um pouquinho a cava. Não tem problema. Tá? Vai ficar uma cava mais abertinha. Aí, você vai falar. Ah, aureia, mas vai atrapalhar aqui no pescoço. Não, que você não mexeu na medida do pescoço. Só na cava. Certo? Aí, coloca aqui, ó. Certinho. E vai fazer o seguinte. Vai transferir. Ótimo. Transferiu. E recorta. Tá? Vai recortar a sua peça. Temos o que? O forro e a parte principal. Porque na hora que abrir, olha isso. Formato que fica. Aí, você vai costurar. Vai colocar aqui por cima. Aqui a outra parte é o forro. E a sainha. E a florzinha. Temos o que? Uma modelagem. Tá? Agora, se você quiser. Olha, você aprendeu como transformar o molde base na modelagem. Certo? Certo. Agora, eu vou te ensinar somente o molde base. O passo a passo. Se você for fazer o seu cachorrinho. Tá? Porque... Vamos transformar. Já aprendeu. Né? Então, vamos aqui rapidinho. Vou botar aqui o meu papel. Tá dentando, graças a Deus. Porque a outra é demais. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vamos lá. Esquadro. Né? Marcação. Marcação. Vou fazer até embaixo aqui. Pronto. Bom, medida do pescoço. Eu vou utilizar a minha tabela que eu uso, né? Pescoço. Número 4. 28. Você pega aqui, ó. 28. 28. Dividido por 3. 28. Dividido por 3. Coloca a marcação. 28. Dividido por 3. Coloca a marcação. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a medida, o quê? Do meu tórax. Medida do tórax. É 36. 36 dividido por 2. Coloca aqui, olha. Nessa segunda marcação. E eu vou vir fazer o seguinte, olha. Risca. Aqui era só pra saber onde que ia parar. Fica torto, né? Não tem problema. Pronto. Fiz a risca, né? O que que eu pego? Pega aqui, olha. Vou ver a metade do pescoço. Olha isso. Aqui deu 9,5. Eu divido por 2. E vou colocar aqui, olha. Metade. Para cada lado do ponto que eu fiz, tá? Ótimo. Fiz metade. A primeira risca, eu vou descer os 3 centímetros, que é aquela hora que descemos aqui, certo? Vou descer os 3 centímetros, que é a cava. Pronto. Já marquei aqui. Vou pegar essa parte de dentro da minha régua, que tá disponível para a Mundial Régua também. Vou fazer a marcação do pescoço. Vou conferir a medida do meu pescoço, que é 28. Olha só. 28, a fitinha em pé. Deu certinho, 28 centímetros, olha só. Ok? Ok. Pronto. Deu a marcação exata. Só vou pegar. E vou marcar aqui, olha. Esquadro. Certinho. Esse ponto aqui é a medida do tórax, certo? Que eu peguei a medida do tórax, que é 36. Dividido por dois, olha só. Aqui dá. 36, certo? Dividido por dois, vai dar aqui. Tá? Mesma marcação. E eu vou pegar a marcação, vou fazer isso aqui. Pronto. Só até aí. Temos quase, olha só, um tórax. Vou pegar a medida das costas. As costas, que é 32. 32 centímetros, olha só. Vou colocar aqui, olha. Costa. Aí, o que que eu vou colocar? Vou deixar um espaço de um centímetro, que já é para costura. E vou colocar mais o restante aqui, olha. 32 centímetros. Dividido por dois. Um, dois. Tá? Ótimo. Aí, vamos aqui, olha. Metade aqui do um centímetro para a margem de costura do tórax. E metade para a saia, tá? Beleza. Vamos aqui. Organizamos. Feito o tórax. Coloca marcação aqui, olha. O velcro. Dois centímetros. Dois centímetros e meio, dependendo da largura do seu velcro. Coloca a margem de costura. A margem de costura. E o velcro na parte aqui de cima. Tá? Velcro. Velcro. Certo? Aqui é o molde base. Aí, esse outro aqui, que é a saia. Olha só. Eu faço reto. Pega aqui, olha. É minha saia, né? Ela tinha que parar onde? Aqui, minha saia. O que é que eu vou acrescentar? Mais. Vou acrescentar 15 centímetros, né? Então, vou acrescentar mais 6 centímetros lá da margem. Aí, eu só pego aqui, olha. A lateral da minha régua. Esse pai respondeu que eu tomo de régua também. É um kit de régua. Menos dois quadros. Temos o quê? O top. E a saia. Molde base. Molde base, tá? Olha o comprimento das calças. Deu o quê? 33, porque eu coloquei um centímetro aqui. Certo? Depois, você tem que colocar a margem de costura. Vai costurar o pescoço, coloca a margem aqui também. Certo? Ótimo. Aí, o tórax, você pega, olha. Tórax, 36. Dividido por 2. Mais a margem de velcro. Aqui, a margem do pescoço é quanto? 26. Olha só. Coloca a fitinha lá. 26. Em pé. Deu a medida o quê? Do meu pescoço. Ela 26 com a margem, mais o velcro. Tá bom? Essa é a nossa modelagem. Espero que todos tenham gostado, porque transformar molde base é o molde base que temos. Olha só. Molde base. Molde base, tá? Vamos transformar nessa linda peça, que é essa modelagem aqui. Você vai pegar o molde base e transformar agora. Passa a passo. Beijo e tchau, tchau. Tchau. Tchau.